E aí rapaziada, é o Benny, bora pra mais um vídeo, o cara já baniu, já baniu tudo, bora jogar de, faz tempo que a gente joga de Suzano, ou de, vamos com Suzano, Surtur, hummm, Surtur é Tunker, véi, eu vou ter que tipo, assim, bater um pouquinho e correr, bater um pouquinho e correr, pra ver se eu consigo matar ele. Pra ver se a gente consegue matá-lo, matar um Surtur, não sei se dá certo não. Sussano, Sussano, o nome certo do Sussano é Sussussano e não Sussano, é Sussano, Sussano. Eu tava vendo um vídeo que a mulher falava que você não pode pronunciar o S com o som de Z, tipo Suzano, não é Sussano, Sussano, o que tem dois O's, Sussano. Nossa, que grande coisa. Chega mais rápido. A gente consegue Whislang também sabe que. Um deles também é. Sum... Sussano! Surtur. Es Cyber. Ins cadeiro. Sussando. Sussussando. Ele vai pegar level 5 agora. Gira aqui. O que é a manna, não é? E aí o debate e demorou para o távila e já fechou o transcendência não ainda não vai fechar agora o regime e começamos velho e aí eu acho né se ele não dá tempo de roubar acho que não é se ele viesse direto dava e aí e aí e além logo vai chegar e não conseguia matar ele não E aí E aí E aí E aí e aí e ele já tinha usado não lembro E aí e não lembro se ele já tinha usado sai cara, tu perdeu uma lane toda vai fazer soul eater gema da alma, sei lá eu peguei é pra pegar dois eu peguei eu peguei E ai, mentira. Vamos de base. Ali corria risco de eu ter morrido, velho. Sorte que deu cooldown direitinho, mano. Se não tinha morrido. Esqueci de usar o charge, ó. Era pra eu ter usado. Não vai contestar o red? Ué. Ah, não entendi. Que ele foi garantir o blue, né? Não, na real nem nasceu ainda. Ah, é que o meu Deus da 3 parece que eu fiquei em manhã a knock-up. Por que ele não veio? Por que ele não veio? Eu dei a 2 e ele não tinha vindo. Vai nascer o dele, mas eu tô sem vida, né? Toma de base. O próximo vídeo tem até solita. já fez não esqueci o nome oi 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 eu acho que deve dar tempo Eu acho que deve dar tempo Se ele foi direto ou não Não, tá ali O Suzano ficou um ótimo pick agora, velho Com os picks OPs saindo de cena Saindo de cena Suzano ficou ótimo, velho Fazer Brawler agora Ah não, ele tá aqui Se eu tivesse Blink eu ia pegar pra ele Se eu tivesse Blink O famoso Blinkão Olha como ele vem Do sapatinho No mana mana não dá Eu tô muito pra frente já, velho Muito pra frente já Voz Estou Beleza Se tá Você já chamou De certificado Pais schwınızda O famoso drible do Pelé, mano. Não tem como pegar um suzano assim, velho. Não tem como, rapaz. Rapaze. Isso aqui é bom dar ataque speed. Não tem como pegar um suzano. Isso aqui é o meu negócio! Isso aqui é o meu negócio! Eu tenho que combinar mais rápido, senão ele sempre vai fazer isso. Ele fez um outro. Rapaz, coração, dedo aliado. Aparece em seguida, fazendo causar dano ao deus inimigos. Intervaldo de suas habilidades fora. Supremo, somente em seguida. É, pode ser bom, velho. Tem que pegar um suzano no estilo, mano. Mano, eu vou fazer um beadzinho, para resetar o pulldown. Agora acho que eu consigo explodir ali. Não, não, não. Nem precisou. É, eu estava muito forte, velho. Muito pra frente, hein? Gente, rapaziada. Esse foi o joguinho de suzano. Suzano. Vão aparecer mais suzanos agora no canal. Que agora... Nesse novo meta, está uma delícia jogar, velho. Gente, rapaziada. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu.